Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso canal. Meu nome é Luciano Mello, sou aquarista aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre iluminação. Nesse vídeo eu quero apresentar a vocês a nossa nova linha de luminárias da RS. Então aguarda só um instante que daqui a pouco nós voltamos com a apresentação desse novo item aqui da loja. Um grande abraço e até logo! Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo. E antes de começar esse vídeo, vídeo de apresentação das luminárias da RS, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão inscritos aí no nosso canal. É muito importante que vocês se inscrevam, deixem aí o like, isso ajuda a compartilhar o nosso hobby e fortalece cada vez mais, não só o canal, mas o aquarismo em si. Passamos de 5 mil inscritos e para nós é um motivo de felicidade, tendo em vista que o aquarismo é um hobby bastante desconhecido ainda por algumas pessoas, por medo de que seja uma coisa muito cara ou inacessível. E nós estamos conseguindo deixar o aquarismo muito mais popular e isso ajuda muito a todos que participam do hobby. então continue aí curtindo, compartilhando, deixando o like, deixando seu comentário e nós agradecemos. muito obrigado, são 5 mil e vamos para os 10 mil. Bom, voltando ao assunto de hoje, nós vamos falar sobre essa linha de luminárias da RS. Algumas pessoas têm dúvidas com relação à iluminação. qual seria a melhor iluminação para o seu aquário? Bom, é bom salientar o seguinte, a iluminação vai depender do tipo de aquário que você tem em casa. Qual é a sua ideia de aquário? Se é um aquário de ciclídeos africanos, ciclídeos americanos, um aquário de marinho, um aquário de plantas, que é um aquário plantado, então cada aquário vai apresentar uma necessidade de iluminação diferenciada. Mas nós temos aqui algumas luminárias que são luminárias de uso padrão e a RS, ela está trazendo essa luminária que é muito legal, muito bem feita, muito bonita, tem um acabamento muito bom, uma durabilidade também muito boa e o melhor, o custo benefício, o custo benefício dessas luminárias é perfeito, tá? Então vamos fazer aqui o unboxing dessa luminária e vamos ver como é que se instala ela e vamos falar um pouco, comentar um pouco sobre a RS. Elas são divididas aqui em três modelos, a 68L, 58L, 38L. Diferenças básicas, a 68 ela vai de 40 a 60 centímetros com a potência de 4 watts, A 58L ela vai de 30 a 50 centímetros com a potência de 2 watts. A forma de se montar essa luminária é muito fácil, é bem legal, ela tem um acabamento muito bom, o acabamento é perfeito e muito fácil de instalar, você não tem grande trabalho na hora de instalar e na hora de remover para fazer manutenção do seu aquário. Ok? Eu estou aqui com um aquário pequeno da Ocean Tech e nós vamos abrir aqui, fazer um unboxing de uma luminária dessa para fazer a instalação, tá? Então eu vou pegar aqui a 68, a 68L, fazer aqui o unboxing dela, ela vem lacrada, vamos tirar aqui o lacre e vamos ver como é que é a instalação dessa luminária, ok? A caixinha dela é bem legal, acomoda bem a luminária. Aqui está a nossa luminária. Ela é dividida aqui em duas partes, a primeira parte é a luminária em si, bem rígido aqui, isso é legal porque a luminária não fica caindo. Algumas luminárias, elas ficam assim caindo, né? Por falta justamente dessa rigidez aqui nessa peça, mas essa aqui dá para ver que ela é realmente bem rígida. Está aí os LEDs, ó. Está aí os LEDs, tá? E aqui tem esse parafusozinho aqui, onde nós vamos fixar a luminária. Então eu vou pegar aqui esse aquáriozinho, tem um aquário aqui da Ocean Tech. Tem aqui um aquário da Ocean Tech, esse aqui é um aquário de 40 centímetros. É um aquário bem legalzinho. Deixa eu dar só uma alinhada aqui para que vocês possam observar também. Muito boa essa linha de aquários da Ocean Tech. Eles são aquários curvos, com a frente curva. Então eu vou colocar isso aqui. E aqui eu vou fixar. Fiz aqui o ajuste. Acompanha a nossa luminária. Também aqui a fonte de alimentação. Então está aqui a fonte. Vamos colocar a fonte aqui no lugarzinho. E aqui eu vou colocar na tomada. Vamos ver o resultado. Olha lá. Muito bom. O aquário fica muito bem iluminado. Inclusive, essa luminária aqui, ela pode ser utilizada em um aquário maior. Eu estou utilizando aqui em um aquário pequeno. Ficou muito bom. Muito legal a iluminação. O sistema de iluminação aqui da RS. E é isso aí, pessoal. Nesse aquário aqui eu poderia utilizar, eu acho que aqui, como dizem nas especificações, a RS 58, que vai de 30 a 50 centímetros. E ficaria também muito legal. Eu usei essa aqui um pouco maior, já que a gente está fazendo esse teste. E realmente, vale a pena. Custo-benefício muito bom. E a luminária faz o que promete. Então é isso aí. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Desde já, eu peço a você que deixe aí um like, compartilhe o vídeo. Acesse também as nossas outras redes sociais, como no Facebook, como no Instagram. E as demais redes que nós temos aí disponíveis na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.